A medida provisória de regularização fundiária rural e urbana apresentada pelo governo federal é um retrocesso na área rural, avalia o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Isso porque, entre outras coisas, repassa para os municípios a responsabilidade de organizar os assentamentos e permite a regularização de terras griladas. A reportagem é de Jomiag. Para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, a medida provisória de regularização fundiária apresentada pelo governo federal é um retrocesso na área rural. Os problemas são muitos. Por exemplo, o governo Temer repassa para os municípios a responsabilidade de organizar os assentamentos em terras da União. A MP também exclui dos critérios de cadastro e seleção de famílias a necessidade de os candidatos estarem acampados. Isso enfraquece a importância de movimentos sociais como o MST. Outro problema é que em milhares de municípios onde podem ser feitas desapropriações, os representantes do poder público ou são ligados ou são os próprios donos de grandes propriedades rurais. Em país nenhum do mundo a reforma agrária se dá via os municípios. Muito pelo contrário. Você queria empurrar para o município um problema que é um problema nacional, um problema de concentração de terras histórico nesse nosso país. Gilmar Mauro também considera um erro o governo dar a titulação das propriedades rurais para os camponeses, porque isso cria a possibilidade de venda. O MST acredita que o ideal é conceder o uso da terra para o assentado e futuras gerações, mas não permitir a venda do lote. Nós defendemos por princípio que a terra cumpra com a função social e não deva ser mercadoria, ou seja, ela deve ser usada em benefício de toda a sociedade. E defendemos como forma de título, é um título também, a concessão real de uso, onde as famílias possam usar a terra, repassar de pai para filho, mas não possam comercializá-la. Para o sem terra, outro erro da medida provisória será permitir a regularização de terras griladas pelos grandes fazendeiros, que se apropriaram de áreas públicas com documentos falsos. O termo vem, inclusive, da utilização de grilos, aqueles animaizinhos, para se forjar um documento, colocava-se numa gaveta, as enzimas do grilo produziam o envelhecimento rápido do papel. Por isso se usa até hoje o termo grilagem, vem do grilo mesmo.